Boa tarde, boa tarde meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês, comigo tudo bem, graças a Deus. Estou descendo aqui agora às 18 e 3, 18 graus aqui, estava com o maior calor ali no Goiás, São Paulo e agora aqui a temperatura caiu para 18 graus, está bem friozinho e olha só gente aí a neblina aqui na Serra de Curitiba. Gente, vocês não fazem ideia que como eu estou aqui gente, tem que prestar bastante atenção porque não enxerga-se nada na frente do... A impressão que dá aí para vocês é que dá para ver bem longe né, mas aqui não, aqui quem está aqui não vê nada, na dica de nada. Tem que ter um cuidado daqueles, essa época de neblina assim, de frio com neblina, é muito perigoso. É... ter um outro caminhão mais devagar na frente né, muita gente bate na traseira porque não consegue enxergar né. Se vocês estivessem aqui comigo na gabine vocês iam ver gente, que o que eu estou falando é real, aí para vocês é a impressão que dá para enxergar longe né. Mas para mim que estou aqui gente, olha... Está feia pois. Estamos chegando aqui... Na verdade eu falei Serra de Curitiba né, estou ficando louca, nem cheguei ainda na Serra gente, não cheguei na Serra ainda. Olha só, o caminhão some ó... Na neblina. Eu não cheguei na Serra ainda. Estou voltando para casa, olha só, o caminhão ali ó, na frente. Vamos dar certo aí né, para poder ir para outra pássaros. Também não tem nenhum modo pelo lado aí. Dá um entreveiro aí, meu Deus, para o frente. Vista molhada, escorregadia... Maior perigo gente. E a sessenta por hora. A darzinha aqui. Justamente para proteger a nossa vida né. Aqui deu uma clareada na neblina. E volta para outra faixa né. Deu, não dá para enxergar para trás. Ser enquanto, Jesus. A neblina é tanta gente, que a impressão que dá é que está chovendo. Mas não está. É neblina mesmo. Caiu bem a temperatura, já tomou um banho e botar uma roupa quentinha aqui para baixo. Porque lá no Goiás o maior calor né. Ontem ali em São Paulo estava 39. A noite gente, 32. Estava muito calor. Eu nunca ligo o Interclima na velocidade 5. E essa noite eu coloquei na velocidade 5. Porque era muito frio. Muito frio mesmo. Já chamou. Passar a Polícia Rotoviária Federal aí. E logo em seguida já é a descida da serra. Vamos ver como é que está né. O movimento no sentido São Paulo está bem forte. Mas descendo o sentido... Descendo o sentido Joinville está mais tranquilo. Aí é a PRF ó. Antes da serra. Graças a Deus tudo tranquilo, tudo calmo. Vamos dar aqui. Fazer essa curva aqui ó. Subir aqui e descer. E aí já começa a descer a serra já. Vamos ter que descer aí. Gostadinho. Cautela né. Chegando em casa praticamente né. Descendo a serra aqui. Vem Garufa e depois Joinville. Aí vamos parar ali. Fazer uma ancorada ali nos Andoná. Dar uma lavadinha aí nos parabrisos do caminhão. Encher o corado d'água. E seguir com a Barra Velha. Amanhã cedo tem que descarregar. Acertar a conta. Tirar as coisas do caminhão. Acertar a conta e ir para casa. Mais uma vencida em nome de Jesus. Deus ele é maravilhoso. Então vamos dar início agora a descida da serra aqui gente. Com muita neblina. Muita neblina mesmo. Aqui agora tem que ter muito cuidado né. Olha na pista. Pista escorregadia. Pista molhada. Caminhão pesado na frente. Carro. Tem que ter cuidado redobrado aí. Tem que ter cuidado redobrado aí. Acho que dá. Tem que ter cuidado abaixo né. Vamos descer de boa porque. Já estamos aqui mesmo né gente. É bom pensar. Querer. Fazer correria agora né. Chegando aqui. Serra é serra. Tem que cuidar. Independente. Se está pesado. Se está leve. Eu estou com 10 mil quilos. Estou leve. Mas serra é serra. E a gente tem que ter cautela né. Ter cauteloso. Não vale a pena. Não vale a pena. Pôr a vida nossa né. E dos outros. Em risco. Por causa de pressa. Porque eu. Como eu digo para vocês. Já estou com o pé dentro de casa né. Praticamente. Graças a Deus. Pôr a vida nossa. Aqui para o sul do país é assim. Temperatura baixa mesmo. Estava com saudade desse friozinho. Hoje vai dar para dormir com dois pelegos. Galado em dois pelegos ali. Salmo trivo né. Esse aqui é gostoso. Eu acho muito bom. Acho que tem carro atrás de mim aí. Quem quer passar. Já fiz outros vídeos né. Mostrando a serra aí também. Hoje no caso não estou mostrando a serra. Estou mostrando a neblina. Que está aqui. E. Os cuidados que a gente tem que ter né. Olha só. É caminhão. Pesado na frente. Né. A gente está pesado. Quando. Está leve. Então tem que ter cuidado com os que estão pesados. Quando. Quando. Fico um jeitinho aí. Porque. Para dar um entreveiro é dois palitos. E. Aqui. É a área de escape né gente. Essa. Acho que semana passada. Ou retrasada. um bitrem entrou aqui dentro e mais uma vida foi salva graças a Deus em tudo dá graças às vezes a gente chora fica triste porque perdeu algo que não deu certo que acha que parece que o mundo vai acabar mas bem no fim nós temos que levantar nossas mãos para o céu e agradecer a Deus pelo livramento que ele nos deu só que claro, a gente não quer entender e fica inconformado eu estou ligando o limpador de vez do freio motor, olha essa ideia a gente fica inconformado porque acha que não merecia mas sempre que alguma coisa assim acontece é para o nosso bem nunca para o nosso mal às vezes a gente quer adiantar as coisas e aí a gente se dá mal porque a gente quis adiantar a gente não soube esperar nós temos que esperar em Deus esperar tudo em Deus porque quando a gente espera em Deus as coisas acontecem no tempo certo e de maneira correta aí como a gente é ser humano quer adiantar quer correr quer fazer tudo pela força dos nossos braços e aí não dá aí a gente fica frustrado triste aborrecido é decepcionado desanimado é várias várias emoções em uma só eu confesso para vocês que eu ando meio preocupada meio acordo de madrugada com sono perdido porque preocupação preocupação com as coisas que Deus está cuidando para mim e eu com essa ansiedade Deus já trabalhou já mostrou que está no comando mas assim a gente é fraco e falho né então é isso meus amores eu queria mostrar para vocês um pouquinho aí da da serração aqui na serra de Curitiba aqui a gente tem que ter todo o cuidado do mundo né porque para quem não conhece achar que a serra é calminha né a serra realmente é calma é nós que viemos como os doidos e digamos assim que um pouco é uma porcentagem grande é falha humana outra porcentagem é falha mecânica né é às vezes a gente pensa que já sabe tudo que conhece tudo ah eu desço aqui já faz 10 anos que eu desço essa serra então já conheço eu já faz 10 anos que eu desço essa serra com carreta e eu desço ela do mesmo jeitinho porque olha gente é já foi perdido grandes amigos aqui até o meu marido perdeu o primo dele aqui a gente já perdeu pessoas conhecidas aqui então eu já perdi um amigo de escola de infância aqui o Hildo muito triste mas infelizmente foi aqui que a vida dele se acabou isso já tem muitos e muitos e muitos anos que aconteceu e eu toda a vida que passo aqui eu lembro do Hildo eu lembro do meu amigo de escola pensa num engraçado que era o Hildo nós estamos chegando aí na na reta final claro que o final mesmo é lá no pedágio final da serra gente também é outro detalhe que muitas as pessoas não sabem né principalmente os turistas de fora e caminhoneiros que vêm de outros estados pra cá pela primeira vez que a serra não termina ali onde que todo mundo acha que termina ela termina lá no pedágio aqui na frente tem mais uma área de escape foi a primeira área de escape a ser construída aqui na Serra de Curitiba que na verdade a primeira área de escape a ser construída deveria ter sido aquela lá em cima porque a turma chegava ali naquela curva gente e se arrebentava ali porque não conseguiu fazer ela pra chegar nessa área de escape aqui ó e quando não tinha a turma passava direto se arrebentava aí ó no parede de pedra que tem aí na frente ou mais lá embaixo é fora de brincadeira gente então a primeira serra a ter sido construída deveria ter sido aquela lá em cima porque olha quantas vidas já foram salvas 150 e poucas vidas né quer dizer que se tivessem feito antes ela lá teriam sido salva muitas vidas mas muitas vidas mesmo muitas crianças estavam com o pai vivo até uma uma amiga da gente também morreu ali a Verônica que era da é este cargo né morreu ali também fora as pessoas que ficaram defeituosa né aqui gente o pessoal acha que a serra termina aqui tinha um radar aqui antigamente e eles achavam que a serra terminava aqui mas não a serra termina lá no pedaço então é isso meus amores eu queria mostrar pra vocês né um pouquinho aí da minha descida da serra neblina os perigos né que nós caminhoneiros enfrentamos mas tendo um pouco de cautela caminhão bem revisado como é o nosso aqui na Transbay os caminhões são todos caminhões revisados né sempre quando chega é que dá uma atenção especial os pneus os freios a manutenção geral do caminhão sempre é muito bem bem feita com excelência é independente né independente da da transportadora a gente sempre tem que dar uma olhadinha antes de se encerrar nos freios ver como é que tá regular dar uma reguladinha né pra poder descer aí segurança usar o freio motor olha só gente o movimento é subindo pra São Paulo olha quantas vezes olha o lenito ali ó quantas vezes eu subia esse horário aí pra São Paulo o tempo da o tempo da Transmagna o tempo da Cruzado esse horário aí a gente saia de Joinville e botava pra correr chegava lá quatro quatro e meia da manhã em São Paulo pra poder aproveitar um pouquinho mais né em casa com a família mas olha aí gente a mofuga é assim ó a gente saia nesse horário mas passava uma nervoso porque os carros também tão voltando pra casa né tão voltando pra casa pra feriado no final de semana aí dá aquele aglomero no hospedágio nas pistas é bem assim mesmo mas então é isso meus amores eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixem um like compartilhem com os amigos familiares divulguem aí o canal Jaqueline Camilhoneira vamos ajudar esse canal crescer gente vamos aproveitar mais esse canal aí da presença de vocês aqueles que ainda não se inscreveram gente eu convido vocês aqui me dar umas piadinhas se inscrever ativar o sininho pra ficar doido e acontece na estrada e na minha casa um grande beijo a todos vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo meus amores e minhas amores e minhas amores